Já Nem Sei Dizer Vai Ter Que Acabar E Custe O Que Custar Às Vezes Sinto Até Vontade De Chorar Eu Quero Ter Alguém Que Possa Compreender Minha Desilusão Até Pensar Que Nunca Mais Vou Ter Alguém Pra Mim Eu Já Pensei Assim Até Sofri Demais Será Meu Deus Enfim Que Eu Não Tenho Paz Eu Já Pensei Já nem sei dizer se sou feliz ou não Já nem sei pra quem eu dou meu coração Preciso acreditar Que gosto de alguém E essa tristeza Vai ter que acabar e custe o que custar Às vezes sinto até vontade de chorar Eu quero ter alguém Que possa compreender minha desilusão Até pensar que nunca mais Vou ter alguém pra mim Eu já pensei assim Até sofri demais Será meu Deus, enfim Que eu não tenho paz Briguei com você Lhe magoei Até lhe fiz chorar Uma ilusão Eu vi morrer Tão triste em seu olhar Com o seu olhar Agora eu sonho só Por você Partiu meu bem Sem ver que um dia Eu morreria De tanto sofrer por alguém A razão tem que viver Era o que sempre você foi pra mim Não consigo ver Agora seu amor Tão longe assim Tão longe assim Tão longe assim Outro dia vai passar Tudo para me esquecer Inutilmente Serei tão triste Ninguém jamais Eu hei de amar Amar Razão de viver Era o que sempre você Foi pra mim Foi pra mim Não consigo ver Agora seu amor Tão longe assim Tão longe assim Tão longe assim Longe assim Outro dia vai passar Pronto para lhe esquecer Inutilmente Serei tão triste Ninguém jamais Eu hei de amar Perdi você Não sei porquê Perdi você Não sei porquê Perdi você Não sei porquê Perdi você Perdi você Perdi você Não sei porquê Toda vez que penso que devia lhe deixar Meu bem, eu não entendo e não posso controlar A vontade grande de gritar que o mundo ouvir Que morro de saudades mesmo antes de partir Não, não consigo ficar sem teu amor Eu não consigo ficar sem teu calor Eu não consigo ficar sem teu amor aqui Arranjo então um jeito de tentar lhe arrancar De dentro do meu peito quem insiste em lhe aceitar Não vejo em ninguém esse jeitinho de você E tenha ânsia louca de gritar pro mundo ver Não, não consigo ficar sem teu amor Eu não consigo ficar sem teu calor Eu não consigo ficar sem ter você aqui Só agora vejo o amor que existe em mim E que a distância entre nós será meu fim Procuro e não encontro a maneira de mudar O meu amor é tanto que o que eu posso é gritar Eu não consigo ficar sem teu amor Eu não consigo ficar sem teu amor Eu não consigo ficar sem teu amor aqui Só agora vejo o amor que existe em mim Só agora vejo o amor que existe em mim E que a distância entre nós será meu fim Procuro e não encontro a maneira de mudar O meu amor é tanto que o que eu posso é gritar Não, eu não consigo ficar sem teu amor Ficar sem teu amor Eu não consigo ficar sem teu calor Eu não consigo ficar sem ter você aqui Ficar sem ter você aqui Tu és grande sucesso na parada do amor Teus olhos são estrelas que sentiram com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor confessar Tu és a chama ardente, a doce chaga do amor E a todos embriaga com o perfume de uma flor Estou enfeitiçado pela luz do teu olhar E sempre junto a ti quero estar Quando eu te vi, juro que senti Uma coisa estranha não pude explicar Mas agora eu sei o que me deu tanta emoção Pois eu te entreguei meu coração Tu és grande sucesso na parada do amor Teus olhos são estrelas que sentiram com fulgor O meu maior desejo é um dia te abraçar E meu sincero amor confessar Quando eu te vi, juro que senti Uma coisa estranha que sentiram com fulgor Uma coisa estranha não pude explicar E meu sincero amor confessar Lá 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 Foi o seu amor que hoje telefonou Confessando me amar Eu perguntei o porquê Não quis me responder E eu fiquei a pensar Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim Eu preferi um castigo A fazer contigo tal ingratidão Eu sei que você me faria O mesmo um dia em tal situação Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim Hoje ela ficou sabendo Que uma amizade não se quebra assim Ela é que saiu perdendo Perdeu seu amor e perdeu tudo Enfim, enfim Não vale a pena pensar E por ela chorar Só restando sofrer Veja se você esquece Ela não merece nem eu nem você Se ela não serve pra você Também não serve pra mim Se ela não gosta de você Ela também não gosta de mim Não gosta de mim Não gosta de mim Não gosta de mim Eu hoje lembro aquele dia Da minha vida tão vazia Que era assim por não ter um amor Benzinho Então a vida pra mim mudou Você era quem sonhei Pois chegou, sorriu, gostei E não, por favor, não sorria Jamais pra outro alguém Como sorriu pra mim Pois quando sorri um segundo Já apaixona todo mundo Do modo como apaixonou a mim Benzinho Hoje a vida pra mim mudou Você era quem sonhei Pois chegou, sorriu, gostei E não, por favor, não sorria Jamais pra outro alguém Como sorriu pra mim Hoje a vida pra mim mudou Hoje a vida pra mim mudou Você era quem sonhei Pois chegou, sorriu, gostei E não, por favor, não sorria Jamais pra outro alguém Como sorriu pra mim Pois quando sorri um segundo Já apaixona todo mundo Do modo como apaixonou a mim Do modo como apaixonou a mim Pois quando sorri um segundo Já apaixona todo mundo Do modo como apaixonou a mim Viu, meu bem, eu tanto falei Não brinque com amor Não brinque com amor Eu bem lhe avisei Eu bem lhe avisei E não me escutou Fazendo pouco de mim De mim Passando o tempo Você entendeu Quem vão foi o dia De não me escutar E agora você Ao compreender Que é pra mim voltar Me lembro bem Conselhos lhe dei Com amor não se brinca Até reclamei Até reclamei Que agora você Ao compreender Vem dizendo assim Que eu pra você Não fui nada mal Que brigas de amor É bem natural Mas você custou me entender Voltou tarde demais Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba Me lembro bem, conselhos me dei Suo amor não se brinca, até reclamei E agora você, ao se arrepender, vem dizendo assim Que eu pra você, não fui nada mal De brigas de amor, é bem natural Mas você custou entender, voltou tarde demais Eu disse adeus Nem mesmo eu acreditei, mas disse adeus E vi cair no chão todos os sonhos meus E disse adeus às ilusões também E aos sonhos meus, eu disse adeus E vi o mundo inteiro desabar em mim Queria ser feliz e acabei assim Me condenando a ter recordações Recordações Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Nem mesmo eu acreditei Mas disse adeus Pisei as ilusões e até os sonhos meus Me veio o pranto e mesmo assim eu disse adeus Eu disse adeus Vai ser tão triste olhar sozinho Tudo, tudo, tudo o que era de nós dois Mas foi melhor dizer adeus naquela hora Pra não chorar depois Eu disse adeus Disse adeus às ilusões Eu disse adeus Eu disse adeus Meu coração é de cristal Por teu amor pode quebrar Olhando o céu eu recordei a noite azul Quando de ti me apaixonei Nós dois juntinhos a sonhar Trocando juras ao luar eu te beijei Depois fugiste sem dizer Se algum dia voltarias para mim Diz onde estás meu grande amor Porque a vida sem carinho é tão ruim Meu coração é de cristal Por teu amor pode quebrar Olhando o céu eu recorde Olhando o céu eu recordei a noite azul Quando de ti me apaixonei Nós dois juntinhos a sonhar Trocando juras ao luar eu te beijei Depois fugiste Depois fugiste sem dizer Se algum dia voltarias para mim Diz onde estás meu grande amor Porque a vida sem carinho é tão ruim Meu coração é de cristal O teu amor pode quebrar O teu amor pode quebrar Olhando o céu eu recordei a noite azul Quando de ti me apaixonei Nós dois juntinhos a sonhar Trocando juras ao luar eu te beijei Depois fugiste sem dizer Se algum dia voltarias para mim Diz onde estás meu grande amor Porque a vida sem carinho é tão ruim Meu coração é de cristal O teu amor pode quebrar Meu coração é de cristal O teu amor pode quebrar Meu coração é de cristal Não, nada mais eu vou lhe pedir Nunca mais eu vou repetir Que te amo Não, nova chance eu não lhe dou Se o meu sonho se acabou Não reclamo Eu avisei a você Sei que um dia Eu iria mudar De pensar Mas você não me ouviu Insistiu em me amar Sim, na verdade Eu te amei demais E senti saudades Mas não sou capaz De voltar Porque Todo amor que eu consegui Com ninguém vou dividir Compreenda É bem melhor É bem melhor Para você O meu nome E esquecer Entenda Que eu Que eu Já cansei de esperar E sofrer Não vou mais me humilhar Sem perder Não pergunte mais Por mim É melhor Que seja assim Por que Todo amor Todo amor que eu consegui Todo amor que eu consegui Com ninguém vou dividir Compreenda É bem melhor Para você O meu nome E esquecer Entenda Que eu Já cansei de esperar E sofrer E sofrer Não vou mais me humilhar Sem perder Não pergunte mais Por mim É melhor que seja assim Não pergunte mais Por mim É melhor que seja assim Não pergunte mais Por mim É melhor que seja assim Não pergunte mais E sofrer Não pergunte mais Pois elas Eu esperei Você não vê Você não vê Você partiu E não pensou No grande mal Que me fazia Eu esperei Pergunte mais Por que Você não vê Triste manhã Chuva a cair Eu bem mais triste Longe de ti Fico a olhar No chão molhado E peço Volte pra mim Quando o sol brilhar Faça o meu coração Cantar E nunca mais E nunca mais Tente afastar-se De mim Sei que você Está sofrendo Sozinha Também Do seu olhar Uma gotinha Uma gotinha Já vem 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 deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Como esta chuva Sem fim Que acabará Também Quando o sol brilhar Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando Vem deslizando E nunca mais Tente afastar-se De mim Volte pra mim Para o sol brilhar Faça o meu coração Cantar E nunca mais Tente afastar-se De mim Eu não tinha percebido Que você não me amava Sem saber que lhe perdia Mas amor eu lhe dava Só agora então que tudo terminou Tenho certeza você nunca me amou Eu fui tão bobo que lhe acreditei Eu não me conformo De ter agido assim De ter deixado você fazer de mim O que bem quis Juro que eu não merecia A tristeza de agora E mesmo assim ainda eu penso Em você Toda hora Eu fui aprender Tanta coisa linda Pra lhe dizer Me lembro bem ainda Que bobo foi Mesmo assim eu não Lhe quero mal nenhum Pois pra você Eu sei que fui mais um Que bobo foi Eu fui aprender Tanta coisa linda Pra lhe dizer Me lembro bem ainda Que bobo foi Mesmo assim eu não Lhe quero mal nenhum Pois pra você Eu sei que fui mais um Que bobo foi Que bobo foi Que bobo foi Que bobo foi Hoje amanheci pensando No amor que estou lhe negando E então compreendi Que você é o que eu sempre quis Você já sofreu Sozinha E a culpa foi Só minha Mas agora eu juro Vou fazer Você feliz E então Não vai Recordar Jamais Jamais E sofreu Jamais E sofreu Por mim Porque eu Não Eu não Lhe quis Vou Fazer Você Bem Feliz Hoje amanheci Pensando No amor que estou lhe negando E então E então Compreendi Que você É o que eu Sempre quis Você já sofreu Sozinha E a culpa Foi só Minha Mas agora eu juro Vou fazer Você feliz Do Eu Eu Legenda Adriana Zanotto